Hey there! Este é o nosso segundo vídeo onde abordo algumas possíveis perguntas do entrevistador durante as seleções de vaga para comissários de bordo. Existem muitos estilos de perguntas e um dos estilos que iremos abordar é chamada de perguntas situacionais. Aquelas que requerem que o candidato imagine o conjunto de circunstâncias e em seguida indique a forma como reagiria nessas situações. Você não vai descrever uma experiência sobre o passado, mas responder com uma situação hipotética, ou seja, imaginária. Exemplos de algumas perguntas situacionais estarão no blog misturismoviaja.blogspot.com Imagine you see a passenger being deliberately rude to another flight attendant. How would you deal with this situation? Imagine you saw two passengers disputing over their seats. How would you handle this? How would you deal with a passenger who refused to follow the rules? Keeping his seat belt buckled, etc. How would you handle a very anxious passenger who is afraid of flying? Agora imagine quantas situações hipotéticas o entrevistador pode te apresentar. Então, eu vou usar alguns exemplos para vocês pegarem a ideia de como funciona. Como homework, descreva várias situações difíceis que podem acontecer a bordo. Como vocês reagiriam a elas e que soluções vocês trariam para o problema? É sempre importante lembrar que eles avaliam o seu modo de pensar e agir a momentos difíceis. Se você tem uma boa capacidade analítica e uma habilidade em solucionar problemas. Question number one. How would you handle a co-worker who wasn't doing their share of work? Para todas as perguntas em que você deverá pensar em uma ação hipotética, você iniciará sua resposta assim. Para simular uma ação apropriada para essa situação, você pode tirar alguma ideia dessa pergunta parecida onde você deve relatar a sua experiência anterior verdadeira ao invés de simular. A pergunta obviamente terá outra estrutura. Question number two. Have you ever been on a team where a person was not pulling their own weight? How did you handle it? O que será analisado? Se você tem habilidades para trabalhar em grupos, se o seu estilo não é muito confrontante, agressivo ou muito passivo. Como você se comunica com seus colegas de trabalho e suas habilidades para resolver conflitos. Portanto, foque em suas habilidades em resolver esses tipos de problemas sem colocar a culpa em alguém. Evite dizer que você passou o problema adiante para outros colegas ou para a gerência ou que é por esses tipos de conflitos que você não gosta de trabalhar em equipe. Você precisa se identificar como um líder, um profissional proativo e confiante. Por exemplo, um dia eu percebi que meu co-worker estava evitando uma tarefa que ele tinha especificamente sido assinado that morning by our boss, my boss said she wanted it done by 3 o'clock, and that time was fast approaching. Worried about what the consequences of missing this assignment would be, I asked him why he had not started on it yet, if there was anything I could do to help. It turns out, nobody had explained to him how to get started on this assignment and which piece of software to use for it. And he was too embarrassed to ask. I was able to help him out, boost his confidence in the process and make a new friend at work. You've noticed a co-worker violating safety standards, how would you respond? I would approach him and try to discuss what I perceived as an unsafe condition or code violation. If after discussing it, he continued to proceed and I still felt it was wrong, I would speak to his supervisor. I would also let him know that I was doing this. A mesma regra para responder a pergunta anterior vale para essa. Eles importam com a sua lealdade e querem ter certeza que eles poderão contar com você. Question number four. How would you deal with a passenger being rude or abusive to a cabin crew member? Isso seria raro, mas pode acontecer. Eu sugeria que você procurasse as melhores respostas para essas perguntas. What would you do if... com um comissário de bordo experiente. Mas eles dizem para não se preocupar muito em dar uma resposta correta ou perfeita, pois esse tipo de resposta não existe e nem a companhia espere que você apresente uma. Lembre-se, eles querem saber como você gerenciaria esses momentos de estresse que são incomuns a bordo. Sua capacidade de analisar os fatos, como você se relacionaria com um cliente agressivo e resolveria o problema agregado a um serviço profissional eficiente. Pense em uma atitude que fará com que o agressor se sinta desconfortável e arrependido, até para criar uma sensação de alívio entre outros passageiros. Eu vou interviver. Isso é porque é evidente que o passageiro está enganado com o cliente agregado, e minha intervenção pode calmar ele. Eu vou tentar e solucionar as coisas por oferecer outras bebidas ou snacks depois, e me desculpar, mas não dizer isso foi por causa do seu membro. Uma comissária de bordo experiente disse que 90% das situações difíceis que teve que encarar a bordo estão relacionadas com o consumo de álcool. Ela entende que as pessoas querem se descontrair e se divertir em suas férias, mas o comportamento barulhento pode perturbar outros passageiros. Às vezes, passageiros embriagados também ficam muito bravos quando os comissários recusam servir a eles mais bebidas, especialmente na classe executiva, se eles pagaram a mais por esses serviços. Mas eles também precisam entender que em uma emergência, os passageiros devem estar em condições físicas apropriadas para desocupar a aeronave rapidamente e enfatizar esse argumento de segurança sempre dá certo. Mas prestar assistência para passageiros ansiosos e que têm medo de voar são mais comuns. Vamos observar essas perguntas parecidas. Describe a time you went above and beyond to deliver great customer service. Describe a time you were recognized by your teammates for doing a great job. Tell us about a situation where you provided an exceptional customer service. What makes you extraordinary in customer service? Escolha uma conquista ou objetivo alcançado que mostre que você tem as qualidades que a companhia valoriza e que é almejada nessa carreira. Este exemplo deve mostrar que você é um candidato ideal para o emprego. Tente mostrar uma paixão genuína quando estiver falando das suas conquistas e realizações. Não pense que suas realizações são muito pequenas para serem mencionadas. Mesmo que sejam, se uma estiver alinhada com os valores da empresa, ela será muito mais poderosa do que várias que não estejam relacionadas com a posição. Mostre que é uma pessoa proativa, dinâmica, batalhadora e também possui ética profissional. É claro que a maioria das pessoas não consegue oferecer um atendimento que vá muito além das expectativas a todo momento. Por isso, dê exemplos que demonstrem a frequência que você oferece esses serviços exemplares para provar que você sempre está comprometido com a excelência e que isso não é um ato esporádico. Não esqueça, o serviço que você presta precisa ser especial e se diferenciar de outros concorrentes, pois todos os candidatos certamente possuem habilidades similares para exercer a função requerida. Exemplo I remember one time when a customer came crying because of personal issues, and what I did was speak to her on a personal level about her situation, provided advice and assurance that everything would be okay. I stayed positive in this situation. The customer felt relieved because she felt happy someone listened to her and provided comfort. A customer felt she didn't get the help she needed from other employees, so she approached me asking if I could help. Since then, I was giving her my full attention, respect with a friendly, safe, positive, comfortable service. She was a happy, regular shopper, secure that her needs were being met from my good customer service skills. When I found myself in the position to help a passenger in need, I wanted to go above and beyond the call of duty. There was a 90-year-old girl, a type 1 diabetic, that was severely anxious about being on an airplane. So, I worked throughout the flight to make her more comfortable, bringing her special drinks and trying to make her laugh after I noticed her struggling during takeoff. When the plane hit a serious patch of turbulence, I let her sit in the empty seat next to me, talk to her about my daughter, about her pets, class, her school and even let her grab my arm for comfort. At the end of the flight, I told the whole plane that my friend Gabi had just overcome her fear of flying and that she deserved a round of applause from the whole plane. The whole plane clapped for her. I realized that I've offered an exceptional service because of her mother that told me they had a wonderful experience and she'll be forever grateful. Além das perguntas de entrevistas situacionais, há também as perguntas comportamentais. A companhia aérea quer saber sobre as suas experiências de trabalho anterior para descobrir se você tem as competências necessárias para a nova posição. As perguntas comportamentais focam em como você lidou com várias situações de trabalho no passado. Então, a sua resposta vai revelar as suas verdadeiras habilidades e personalidade para o entrevistador. Também selecionei algumas perguntas comportamentais e postei no blog para você praticar. Question number six. Describe a time you experienced a crisis at work. What was the crisis? What was the outcome? Tell me a time you handled a difficult or challenging situation. Tell me about a difficult situation, conflict or challenge you faced in the workplace. Tell me about a difficult situation, what the issue was and how you resolved it. Quem nunca, não é mesmo? Mostre como você é capaz de reunir e organizar informações necessárias para identificar a melhor solução. Eles querem entender o seu comportamento diante da adversidade e como você a resolve. Concentre-se no modo como você lidou com a situação. Sua resposta vai soar ainda melhor se você demonstrar que tomou a iniciativa de se responsabilizar em resolver o problema ou que você teve uma participação importante colaborando com os seus colegas de trabalho na busca de uma solução efetiva para o problema. Essa história sempre tem que acabar com um final feliz e demonstre também, demonstre, que você aprendeu algo importante com essa experiência e criou uma situação ou um ambiente positivo para todas as partes envolvidas. We were getting a lot of complaints about late deliveries. I met with the staff involved in the customer delivery department and discovered that the problem seemed to be with the stock coming through on time. I investigated and found that requests for new inventory were not processed fast enough. The backlog was in the orders department as they were not following up adequately with the suppliers. A system for regular follow-up was quickly implemented. This sorted out the stock problems and the delivery staff were able to meet their deadlines. Fale sobre o problema, a ação que tomou e, por último, o resultado dessa ação para resolver o problema. Problem, action, and result. Examples of some difficult situations, having to discipline an employee, unreasonable goals and deadlines, adapting to change, awareness of unethical work practices, job skills to highlight include analytical skills, perseverance, diplomacy, maturity, stress management, decision-making skills. Last year, flight was delayed. The crew had very little time at the airport to refresh the supplies. Some entertainment supplies and equipment were short due to that. It was a particularly tricky flight because the passengers were demanding the equipment and material we did not have. I managed by explaining the problem politely to agitated customers and encouraging them to share. Question number seven. Tell me about a time you had to deal with a difficult customer. A maioria dos clientes espera que o colaborador da empresa resolva qualquer tipo de problema. Uma questão como essa vai mostrar ao empregador se você ainda consegue oferecer um bom atendimento enquanto resolve algumas pendências com o cliente antipático. Evite dizer I don't like when people are mean to me so I avoid conflict at all costs. I would let my boss handle it. Oh, this would be my first job so I'm not sure how I would handle it. But, as they say, the customer is always right so whatever they want, I would give them. Você precisa mostrar ao entrevistador suas habilidades interpessoais, a sua capacidade de resolver problemas e a sua maturidade em lidar com situações que requerem equilíbrio emocional. At my last job, a customer came in and she was really upset, cursing at me. I knew it was out of frustration so I didn't take it personally. And I made sure the customer knew their concerns were being heard. I listened carefully and apologized. She was complaining about an item she wanted to return. However, she didn't have her receipt. I explained that I wasn't able to give her a cash refund without the receipt, but that I could allow her to have the same amount in store credit. It ended up being a win-win situation for everyone. Você prova com esse tipo de resposta que você pode avaliar a real situação e resolver o problema no qual o cliente e o empregador saem ganhando. Describe a time you resolved the situation with an angry passenger or Tell me about a time when you had to address an angry customer. What was the problem and how did you resolve it? Tell me about a time when you had to placate an unsatisfied client. O entrevistador quer saber se você é capaz de lidar com situações desconfortáveis e estressantes de forma profissional. Mantenha sua resposta simples e precisa. Nem pense em histórias longas, principalmente você, querido candidato, que gosta de dar muitos detalhes. não queira irritar o seu entrevistador. Brevemente, descreva como você resolveu esse probleminha com o cliente. Destaque a sua habilidade de permanecer paciente, racional e sensato. As a flight attendant, I had a passenger who seemed to have his seat next to a wailing infant. I decided to see what I could do to ease his suffering before he complained. With an occupied seat in business class, I upgraded that passenger and he was thrilled at his luck while the mother and infant were given more room to spread out. As an administrative, assistant, I address angry customer on a daily basis. They are upset about being asked to hold. When this happens, I kill them with kindness by profusely thanking them for their patience and letting them know they now have my full attention. I would say this method works 99% of the time. Imagine vários exemplos que poderiam encadear problemas com os clientes e pense em ações que gerariam resultados positivos. Para todas as perguntas desse estilo, sempre pense no problema, problem, na ação, action, e no resultado, result. E, obviamente, esse resultado deve ter um final feliz para ambos lados. para responder essas perguntas. What's the best work achievement that you have accomplished? Or, what has been your greatest achievement or your greatest accomplishment? Describe clearly to the interviewer What it is that you achieved? What the background and circumstances were? What impact it had on your career or life? Para responder essas perguntas, você deve lembrar de associar o seu objetivo realizado com a posição que está se candidatando. Isso significa que você não escolhe uma realização aleatoriamente, mas uma que seja relevante para a posição de Flight Attendant. Para ajudar você a criar uma resposta mais apropriada, pesquise as qualidades essenciais que a empresa procura em seu candidato perfeito. Pense nas suas competências, nos seus pontos fortes, em suas capacidades e habilidades como as principais qualidades básicas. Inclua algumas dessas qualidades em sua experiência passada que sejam relevantes para a companhia e para a posição que irá ingressar. Pois se você pensar, eles já têm um objetivo em mente e o que eles estão tentando durante a entrevista é achar alguém que satisfaça ou atenda as suas necessidades. Portanto, se você demonstrar que possui as características exatas que eles procuram e que você sabe usá-las em seus melhores desempenhos, então você está perto de ser o escolhido. Eu diria que o meu maior compromisso foi mentorar meu assistente para eventualmente become meu replacimento como general manager em 123 Resources. O icing no cake foi essa pessoa usando os sistemas que eu ensinou ela para liderar a organização a um aumento de 30% em rendimentos do ano passado. Você percebeu que o candidato incluiu uma qualidade mentorship. Ele descobriu através de sua pesquisa que essa qualidade é de grande importância para a empresa. Então, ele usou em sua resposta para falar sobre a sua experiência. Você deve escolher alguns objetivos realizados que mostrem que você tem as qualidades que a companhia valoriza e deseja para a posição de Flight Attendant. Você pode ter realizado ótimos trabalhos durante a sua experiência profissional, mas escolha uma que terá mais impacto. Alternativas e relacionadas questões. Qual são as suas maiores acessões? Qual são as mais orgulhas? Qual são as mais orgulhas? Qual foi a sua maior acessão no seu trabalho ou no seu último trabalho? Qual foi o ponto alto de sua carreira até agora? Minha maior acessão até agora na minha carreira provavelmente ser a ganhar o Manager do ano ou o ano passado. I made numerous operacional changes em minha carreira incluindo uma grande redução em stock que significativamente boostou o trabalho capital. Eu também drove up o nível de por aumentar o uptake dos after-sales insurções packages. O 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 Se você for um candidato inexperiente, use conquistas da sua escola, faculdade ou mesmo uma realização pessoal, considerada relevante para exercer a função de comissário de bordo, ok? Não esqueça de pegar as perguntas extras que disponibilizei no blog para você praticar, alright? Boa sorte para todos e arrasem na entrevista! Take care, bye!